Opa, bem-vindo a mais um vídeo aí no meu canal e a espécie prozinha aí Já deixa o like e se inscreve no canal aí, né, mano? Deixa eu só tá saindo isso Aí saiu Mano, você vai... Tá entrando aqui no Free, faz, né? Entra no Free Deixa eu instalar o volume aqui Você vai entrar no Free, faz aqui O título aí vai tá aparecendo aí Como ganhar a sala personalizada Aí, mano, essa dica aqui A Garena falou que quando bater assim um milhão no YouTube Ia dar skin de gel Ia dar dez salas, não ia Mas só que não bater, o YouTube bugou O próprio Gmail Falou Mano, ó, você vai entrar em uma conta aqui Qualquer conta Você vai colocar nesse servidor aqui, ó Deixa eu... Só colocar aqui Entrar nessa conta aqui Criei mais pra gravar vídeo aí pra vocês Entrar aqui Aí, mano Vocês vai aqui, ó Nas configurações Pra ganhar a sala Você coloca nesse... Nesse daqui, ó Nesse daqui Ó Ó, pera Eu vou colocar no daqui de cima E vou clicar Nesse daqui, ó Espanhol, eu acho Ó Aí, vocês vai Vocês... Vocês saem da sua conta Aí, você reloga No caso, como eu já tô aqui Eu não preciso relogar Aí, você reloga, mano Aí, você vem numa conta aqui do Google Entrando em qualquer conta Que você nunca... Nunca entrou Aí, eu vou colocando em qualquer um aqui Aí, você clica em qualquer um Que eu não vou estar mostrando o e-mail Relógico Aí, você clica em qualquer um aí Clicou Aí, você vai clicar Eu acho que no meu não vai dar certo Por causa que eu não... Acho que eu não... Deu certo Aí, vocês vai Colocando no Sudamérica Sudamérica Clicou Dá ok Vai estar entrando Vocês tem que logar Na conta que nunca entrou No FreeFry, mano Nunca, nunca Voltando pro lobby Você clica em... Vai em qualquer nome aqui Qualquer nome mesmo Aí Ó Tá vendo aqui no cantinho Que eu vou estar deixando a seta Você clica lá E vai estar aqui Tropa Aqui Esse método Funciona, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa eu só Tirar um print aqui pra thumb Ó Vou coletar aqui pra vocês verem Tropa Funciona Tropa Não Ó Funciona Vou estar equipando rápido aqui Pra vocês verem Ó Ó Respeita Doidão Ó Lipa Não Aqui ó Tropa Ó Vai aqui em sala Você pode criar Meu irmão Ó Vou estar criando Qualquer um aqui Vocês Com o descode aqui Ó Aqui Meu parceiro Ó Não é fake Mano Não é fake Vou tirar outro print aqui Mano Não é fake Mano Ó Tá vindo ali ó Nove salas Deixa eu Ó Vou deixar umas 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 Bagulho de fundo aí Mano Aí Mano Mano We had it all, sipping Hennessy, going for it all I know you don't want love Now I know, now I know you've had enough All broken, yeah, your strings are sprung They want you, said they were the one